Não me venha falar, ou não se fala o que é Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é Não me olhe como se a polícia andasse atrás de mim Cale a boca e não cale na boca, notícia do mim Você sabe explicar, você sabe entender, tudo bem Você está, você é, você faz, você quer, você tem Você diz a verdade e a vontade é seu bom de medir Como pode querer que a mulher vá viver sem mentir Você está, você está, você quer, você tem